Oi gente, bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje é segunda-feira, agora são 10h41 da manhã, já é maio, né? Hoje é dia 3 de maio. Estou em casa ainda essa semana, não voltei a trabalhar ainda, então eu não consegui fazer a faxina, tudo que eu tinha planejado pra semana passada, porque como vocês viram nos vídeos anteriores, eu não estava muito bem. E aí o Rafa também acabou ficando um pouquinho doente, então a gente não conseguiu fazer as coisas. E aí, né? Não consegui fazer semana passada, tive que jogar pra essa semana. Já vamos começar a semana segundando, limpando a casa, faxina pesada, que eu não faço há muito, muito tempo aqui, então assim, vai ser pesada mesmo. Já limpei todos os armários que eu mostrei pra vocês, já limpei lá o meu quarto de visita, né? Tá tudo organizadinho, os armários, tudo bonitinho, mas a casa precisa daquele talento, precisa do meu talento, ela precisa do meu carinho. Então é isso que eu vou fazer hoje, vou mostrar pra vocês como que tá a situação aqui de casa, e bora lá partir. Não vou falar muito aqui, porque eu vou ligar o meu som no último volume e vou faxinar mesmo essa casa. Tô pensando em tirar as cortinas pra lavar, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque a Rafa não tá aqui, eu preciso da parafusadeira pra soltar, mas enfim, bora lá, que tem muita coisa pra fazer aqui nessa casa, gente. Gente, outra coisa, se vocês não vêem o Zara aqui... Calma, ela não morreu nada. Graças a Deus. É, hoje eu e o Rafa decidimos colocar ela numa creche, porque é uma creche específica pra cachorro, porque eu vou voltar a trabalhar em breve, e a gente não quer a casada ficar aqui sozinha, porque eu vou voltar a trabalhar full time, né, que é tempo integral, e o Rafa também, e a gente não quer que a Zara fique aqui muito sozinha. Ela tem muita energia pra gastar, e a creche que a gente escolheu é muito boa, uma super de uma creche, tem várias atividades, tem piscina, tem outros cachorrinhos lá pra ela brincar. A gente colocou ela lá, e hoje foi o primeiro dia, eu levei pra fazer um teste, então eu fiz hoje, já aproveitei que eu vou limpar a casa, e levei ela lá pra deixar ela lá. Deixei ela lá umas 9h30, assim que eu terminar de limpar aqui a casa, eu vou buscar ela. Então é isso, se vocês não veem a Zara aqui nesse vlog, é por isso, tá bom? Então bora lá. Bom, já vou, tô aqui na sala, vou mostrar como que tá a situação da minha sala. Está organizada, você olha assim, você fala, nossa, Gabi, sua casa tá tão limpinha, gente. Não tá limpa, ela tá organizada. Mas ela está suja, preciso aspirar, preciso tirar pó de tudo, ventilador, chão, preciso acerar, passar cena, tudo. Ali os armários, eu que bom que está limpo, então eu não vou precisar limpar dentro, nada, só aqui em cima mesmo. Aqui o meu quarto, eu preciso trocar lençol. Eu vou mudar todo o meu quarto, eu não vou fazer essa mudança hoje, porque vai ser um vídeo somente para o meu quarto, mas eu preciso limpar ele, deixar ele pronto, que a mudança vai vir. Logo, eu acho que essa semana mesmo eu mudo. Aqui tem uma das coisas que eu comprei, que já chegou, que a gente vai fazer essa mudança aqui. Então eu preciso limpar todo o meu quarto. Aqui o nosso closet. As roupas estão limpas, só tem algumas toalhas pra lavar. No dia que eu lavei a roupa, eu gravei, então vou introduzir aqui nesse vlog também. O meu banheiro, ele está super organizado, porém está muito sujo. Eu preciso lavar aqui a banheira. Não é branca, né? Acaba sujando bastante. E aí eu preciso também vender o shampoo, o condicionador que está acabando, que já acabou, pra me jogar fora. Estou aqui, preciso tirar o lixo. Deixa eu ver aqui a cozinha. As únicas duas coisas que faltam pra mim, para a cozinha, é organizar a geladeira e o armário. Mas eu não vou fazer isso hoje. Vai ser um vídeo totalmente separado, porque tem muita coisa pra não fazer. Então eu preciso limpar a cozinha. Os armários já estão todos organizados. Preciso tirar o lixo. Aqui já tirei o tapetinho da Zara. Aqui também está super organizado. Está até limpo, porque eu limpei, mas eu vou limpar de novo. Vou passar a lustra móvel, limpar o chão. Eu lavei a minha coxa. Comprei ela em sol novo, essas coisas. Então eu vou colocar hoje, já vou fazer isso hoje. Aqui no meu banheiro de visita, eu também preciso limpar. Ele está organizado, tá? Mas eu preciso limpar, lavo o tapete. Preciso limpar aqui dentro. Então é isso, gente. Bora lá, que eu acho que eu já estou enrolando demais. Eu não sei nem por onde eu vou começar. Eu não sei nem por onde eu vou começar. Gente, já limpei todo o meu quarto. Já limpei o banheiro aqui também. Agora eu vou fazer a minha cama. Eu sempre gosto de tirar... Eu sempre gosto de virar o colchão. Por conta que aí não fica só um lado amassado, né? Como a gente dorme. A cabeça para cá. Eu sempre gosto de ficar fazendo o roteiro do colchão, né? Toda vez que eu troco, eu sempre rodo ele. Então, vou fazer isso agora. Estou tirando aqui o pó de cima dele. Vou rodar ele. Já limpei embaixo. Já tirei... Ai! Já tirei o pó da cama, tudo. Rodei ele. Agora eu vou jogar cheirinho. Minha mãe chegou bem aqui na hora. Eu faço esse cheirinho aqui, ó. Que eu faço com amaciante, água. E às vezes eu coloco um pouquinho de álcool. Que não tem. Então eu vou jogar aqui um pouco antes de eu colocar lençol. Tem um protetor de colchão. Mas como eu tirei ele para lavar, eu não vou esperar ele lavar, secar, para me pôr aqui, porque eu não vou ter tempo. Muita coisa para não fazer. Então eu já quero deixar o meu quarto limpo. Joguei aqui o cheirinho. O lençol. E arrumar a cama do jeito que eu quero. Sempre faço isso. Lençol novo, lençol branco. E é isso aí. Agora bora arrumar a cama. Gente, eu não coloquei a câmera para gravar aqui, não. E ela parou, não, né? Acabou a bateria. Ainda bem que eu tenho bateria em reserva. Eu já tirei pó de tudo isso aqui. Aqui também, aí peguei as coisinhas da Zara do chão. Vou passar um beck aqui na sala. Limpei o vidro só na parte de dentro, porque eu e a Rafa vamos tirar um dia para limpar a varandinha do lado de fora e da frente de casa, porque eles... Não, vai precisar, assim, daquela faxina. Eu vou precisar tirar tudo, lavar mesmo. E limpar. Como vocês podem ver, a minha voz já está falhando. Porque eu estou cantando, né? Estou aqui com as minhas músicas cantando. Então é isso. Agora eu vou passar um beck aqui, tudo no chão. Vou tirar a pó ali de onde ficam meus negócios de café, da minha mesa ali e vou partir para a cozinha. Então bora lá. Gente, já limpei toda aqui a minha sala. Aí agora eu vou partir para a minha cozinha. Mas antes eu tenho que lavar aqui o pratinho da Zara, de comida, de água. Tenho que lavar o Agostinho, o aquário dele. Trocar a água do meu bambu aqui. Não vou fazer isso. Minha cozinha, eu só vou limpar por fora mesmo. Tipo, eu digo, a dispensa e a geladeira. Eu não vou fazer os armários, eu já fiz. Então eu não tenho muita coisa para me fazer. Agora são 1h44, eu tenho que correr. Porque ainda falta o meu quarto de visita, o meu banheiro de visita e o chão. Eu preciso fazer isso antes das 4h30. Então eu tenho que voar. Às 5h30 eu tenho um compromisso muito importante. Então deixo aqui eu correr para terminar tudo. Tchau. 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 Gente, terminei a faxina. Limpei tudo, 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 tudo. Passei uma vassoura aqui na frente. Só, né? Porque não adianta limpar a casa e limpar a frente da casa, né? Porque a sujeira vai entrar do mesmo jeito. Agora são 3h40. Já enchi aqui meu balde. Vou acenar o chão. Acho que assim, né? Passar cera no chão da minha casa. Eu vou usar esse Quick Shine aqui. Então é isso. Agora só falta fazer isso. Minha mãe, se nem almocei, gente. Ah, mas o importante é que a minha casa tá limpa. Bora lá. Bora fazer o chão agora. Gente, terminei. Agora são 4h05. Vou mostrar para vocês como que ficou a casa. Tem um marimbundo que entrou. Ele tá aqui dentro da minha casa. Eu não consegui tirar ele. Mas o importante é que eu terminei tudo. Já coloquei os meus cheirinhos na tomada. Que eu uso cheirinho de tomada. E aí eu preciso espirrar os que vai no sofá. Mas eu não vou espirrar agora. Porque o sapete tá lavando ainda. Então quando secar o sapete tudo, eu faço isso. Mas é isso. Deixa eu mostrar para vocês como que fica a minha casa. Ó, já estou aqui. A sala, o geral da sala tá assim. Deixa eu focar aqui. Meu sofá. Assim, as almofadas eu preciso... Eu vou contratar uma pessoa para vir lavar ele. É um profissional porque a gente precisa lavar. Mas tá tudo limpinho. Eu limpei aqui o rack, as coisas tudo bonitinho. O vidro. Aqui o chão já, né? Virei o chão. Passei cera também. Quarto todo arrumadinho. Isso aqui vai ser para um outro vídeo que vocês vão ver. Muito legal. Comprei esse um modificador aqui também para o quarto. Como eu e a Rafa estamos ficando muito doentes. E é por conta da alergia. Eu fui e comprei. Ele fica aqui. Ó, mas meu quarto tá tudo bonitinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de faxina. Aqui tem alguns vídeos ainda de organização que tá pra vir. Eu acho que essa semana ainda eu consigo gravar. Não tenho certeza. Vou ver de como vai ser... Eu não sei como vai ser minha semana ainda, né? Mas de hoje já tá garantido. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. De ir lá me seguir no Instagram. Que é Gabi F. Clemente. De ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Tá bom? E não deixa de comentar aqui, gente. Tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau!